Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal Prantos e Rotinas e hoje estou passando para compartilhar com vocês a floração de alguns dendróbios que eu tenho aqui e de cara já temos esse dendróbio na cor rosa, a flor é simples, porém ela floresce muito, dá muitas flores e esse é um dendróbio estardance rebildance, ela já floresceu, isso aqui é onde as flores caíram e tem essas flores que abriu ontem e ainda tem esses botões aqui para abrirem e tem também broto novo porém esse broto novo já é molda que podem ser destacados, colocados, plantados em outro vaso ou até mesmo em um tronquinho você que é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe o vídeo e ative o sininho para receber notificações sempre que forem postados vídeos novos e aqui eu tenho também este dendróbio pierhard ela é uma orquídea pendente a flor é rosa com branco um efeito bem delicado as flores também são pequenas, mas ela floresce muito formando um efeito cascata olha só que lindas flores é uma sequência de flores delicadas tem flores que já estão secando que são as primeiras que abriram e temos também vou girar aqui para vocês verem olha só, botões, novos botões para florescerem formando esse efeito cascata ainda mais lindo e temos novas brotações que por sinal está muito linda são brotações saudáveis, vigorosas e essa orquídea é uma planta de fácil cultivo pode ser cultivada em tronco de árvores e é também resistente essa aqui está sendo cultivada apenas no carvão com macaúba e aqui deixa eu pegar melhor para vocês verem são novos botões que estão em formação para aumentar essa floração deixando esse efeito cascata mais bonito olha só aqui novos botões que estão vindo tem vários pontos que estão vindo novos botões sem contar que já estão para abrirem eu espero que vocês gostem curtam comentem compartilhem o vídeo até a próxima um forte abraço Deus abençoe a todos